Me dá acesso. Mas não passou na máquina. Olha, minha querida, se tivesse passado na máquina, eu não estaria aqui. Essa porcaria não funciona. Qual é o seu nome? Roberta Monterrubio. Você é nova aqui, não é? Desculpe, mas primeiro vai ter que passar no caixa pra pagar. Sua mensalidade já venceu. Peraí, você olhou bem, seu infeliz? Olha bem ou você vai ficar sem trabalho, anda. O que houve? Nada, essa infeliz aqui disse que a minha mensalidade venceu e que não foi paga. Eu já confirmei. E enquanto você não pagar sua mensalidade, não vai poder entrar. Ai, amiga. Amiga, amiga, não posso acreditar. Você vai ser a piada de todos. Quer calar essa boca? Essas coisas correm rápido, porque todos sabem que o seu pai deixou a sua mãe. E pelo visto, você também, porque não tá pagando suas coisas. Quer parar, Selena, eu juro que... Por quê? Não percebe que não pode me fazer nada? Por que tá me tratando assim? Porque esse é o tratamento que as traidoras merecem. Você se doeu porque o Augusto ficou comigo e foi logo se engraçar com ele. Como faz com todos os homens? Isso não é verdade. É, é verdade sim. Porque o próprio Augusto me disse. Ele não pode ter dito isso. Ah, então como eu sei que você ficou com ele lá na fazenda? Você tá mesmo na pior, Robertinha. Todos nós sabemos que você adora ficar com os namorados da sua irmã Renata. Mas agora também com os das suas amigas. Tá mal. Olha, vai embora daqui. Aqui ninguém gosta de você. É isso mesmo, Roberta. Eu não quero que fique perto do meu namorado. Você ouviu, sua amiga da onça. A podreça no inferno. São um bando de miseráveis. E eu nem quero a amizade de vocês dois. E você, eu nem conheço. Sai da frente. Você não vale nada, Selena, mas eu juro que você vai me pagar. Eu juro, sua maldita. Senhorita, senhorita, o que foi? O que aconteceu? Eu não consigo respirar, Eulália. Senhorita, senhorita, senhorita Roberta. Meu Deus. Senhorita, o que eu faço? Vou pedir a Gida. Eu estava dizendo que a preferida do seu pai é você. Era o que eu estava dizendo à Constança. Ele também é tudo pra mim. Ai, não sei o que eu teria feito sem ele. Sem a minha tia, obviamente. Sem o meu tio Honório. Sempre me deram tanto amor. Renata, por que acha que nunca teve uma boa relação com sua mãe? Por que... Eu acho que ela sempre protegeu a Roberta porque... Porque ela é mais frágil por causa da doença dela. Regina! Diga tudo! Você tem que protegê-la! Diga! Diga quem é a Josefina! Como assim? Que doença? Bom, acontece que a Roberta nasceu com um problema cardíaco. Achamos que ela a herdou do nosso pai, o biológico. Acabei de saber que ele se chamava Roberta. A minha filha... A que me roubaram... Também tinha um problema cardíaco. Dona Renata! Ai, que bom que a encontrei. A sua irmã Roberta passou mal. Passa e não conseguia respirar. Acho que é o coração outra vez. O quê? Calma, calma, tia. Calma, calma. Então ela... A Roberta.